O que é a televisão brasileira? O Gugu é uma inspiração para muitos comunicadores, foi para mim desde sempre, é para mim, sempre vai ser para mim uma inspiração, não só como comunicador, mas como ser humano, como pai, como ele tratava as pessoas, bom caráter, sempre com um sorriso, sempre acolhedor, um dos maiores comunicadores da história da TV brasileira.